E veja agora as vagas de emprego aqui para a região. Turmalina tem vagas para caseiro. O telefone para mais informações é o 17 3632 3422. Em Jales há oportunidades para solgueiro, vendedor, operador de crédito e auxiliar administrativo. Para mais informações é só ligar no 17 3632 7318. Em Álvares Machado há vaga para soldador, regente Peijó, faxineiro. Já em Presidente Epitácio, Presidente Wenceslau, Santo Anastácio e Rancharia há vagas para promotor de vendas. O telefone do Balcão de Empregos é o 18 3918 4200.